Prancheta do PBC, com Paulo Vinícius Foelho. Fala PVC, tudo bem PVC? Tudo bem Vocados, tudo bem Carol? Oi PVC. Que jogo foi esse, PVC? Qual dos dois? Nossa, esse eu assisti só agora. Suíça, França e Suíça. Você não sabe o que você perdeu. Caramba. Teve jogo melhor mais cedo, é? Os dois foram espetaculares hoje. Ainda te pagam pra assistir isso em PVC, nossa senhora. Ainda te pagam pra ficar assistindo esses jogos maravilhosos. Não, não é pra ficar assistindo, é pra ficar trabalhando. É pra ficar comentando o jogo. Não é pra ficar assistindo. E aí, por onde nós vamos começar com o Mbappé, situação, hein? Começar por último, tem de mais novo? Não, eu acho que, assim, eu acho que esses dois jogos de hoje, eles relatam, o Mbappé perdeu o pênalti decisivo. Tava 5x4 pra Suíça nos pênaltis. Depois de um jogo espetacular, que terminou 3x3 no tempo normal, que levou a prorrogação, a prorrogação não teve gols. E nos pênaltis, tava 5x4 pra Suíça. A Suíça começou batendo. E o último pênalti foi o Mbappé. O Mbappé bateu, o Sommer defendeu, esperou a confirmação do VAR e comemorou. O Mbappé perdeu o pênalti, o Mbappé não fez gol na Eurocopa, o que é surpreendente, porque é um jogador extraordinário. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, a soma desses dois jogos, com a Croácia vendendo caro, a Croácia é bici-campeã do mundo, mas a Croácia perdia por 3x1, empatou 3x3, forçou a prorrogação, e a Espanha fez 5x3 na prorrogação. E depois a França saiu perdendo. Teve um pênalti pra Suíça. O Loris, goleiro da França, defendeu. Então a França imediatamente reagiu, como se tivesse ganhado vida nova. fez 3x1. E quando o jogo parecia decidido, a Suíça empatou 3x3, levou para os pênaltis e ganhou nos pênaltis, isso dá um pouco a noção de como, o que virou, não foi a Espanha que virou contra a Croácia, não foi a Suíça que virou contra a França, é o futebol que virou. Estamos falando de França e de Espanha, que nos últimos, nesse século, de 2000 pra cá, viraram patronos do futebol mundial. Estamos falando de... A França ganhou uma Copa do Mundo e uma Eurocopa. A Espanha ganhou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo. O Brasil ganhou uma Copa do Mundo, a Alemanha ganhou uma Copa do Mundo, a Itália ganhou uma Copa do Mundo, a Argentina nenhuma. E a gente está vendo todo dia essas seleções do Bloco Médio ganharem jogos, criarem situações importantes, criarem resultados expressivos e surpreendentes, todo dia. Então, o futebol está muito mais igual. E por quê? Porque você tem um jogador como o Dani Olmo, que nasceu na Espanha, cresceu na base do Barcelona e depois jogou cinco anos no Vigíno de Zagreb. Os jogadores croatas, húngaros, suíços, têm a mesma informação, o mesmo tipo de treino, o mesmo tipo de tecnologia de um jogador brasileiro, espanhol, alemão, italiano. O conhecimento se espalhou de um jeito no futebol mundial que é absolutamente natural. Em 2016, a final da Eurocopa foi França e Portugal e no ano e meio anterior, a Albânia ganhou da França e de Portugal. O que não significa que a Albânia seria campeã da Europa, mas a Albânia tinha um time capaz de ganhar do campeão e do vice-campeão da Europa. Porque o conhecimento se espalhou por jogadores que jogam em todos os lugares do mundo com os mesmos técnicos, as mesmas técnicas, as mesmas estratégias, as mesmas tecnologias. E amanhã tem mais um jogão, né, PVC? Amanhã tem Inglaterra e Alemanha, só isso. Talvez o jogo seja pior, porque talvez seja mais tático, talvez seja mais brigado, talvez seja menos emocionante. Hoje foi o dia dos dois jogos mais emocionantes da Eurocopa. Espanha 5, Croácia 3, com prorrogação. França 3, Suíça 3. Classificaram-se Espanha e Suíça. A Suíça não ganha um jogo da França desde 1992. Mas se você olhar o retrospecto histórico, são 16 jogos que a França ganhou da Suíça e são 32 que a França não ganhou. Ou seja, a França ganhou mais do que a Suíça, que ganhou 12. Mas na soma de empates e vitórias da Suíça, a Suíça perdeu menos do que não perdeu. A França ganhou menos do que os jogos que não ganhou. tem um equilíbrio histórico, porque a França não era a potência que é hoje. A França virou um time muito importante, virou uma seleção muito importante desde a década de 90. Antes, ela foi terceira colocada em 58, quarta colocada em 22, terceira colocada em 16, campeã da Europa em 84. Mas ela ficou mais forte. Ela tem um centro de conhecimento num lugar chamado Clébio Fontaine, que é importante. Isso não exclui que a seleção campeã do mundo seja eliminada nas oitavas de final da Eurocopa pela Suíça, que não tem metade, nem metade da transição. Amanhã que horas esse jogão aí? Inglaterra e Alemanha, em Londres, não, perdão, em Londres não, em Roma, a uma da tarde. Uma da tarde. E depois na sequência, depois tem a outra rodada, então já que dá... Suécia e Ucrânia. A Suécia e Ucrânia, e depois aqueles, quem jogou hoje aí, no caso, que daí se enfrenta Suíça e Espanha. Não, aí na sexta-feira tem Itália e Bélgica, Suíça e Espanha. Na sexta-feira. E no sábado, os jogos dos outros classificados que saem amanhã. É, lá vão falar muito. É. E você quer falar também de Campeonato Brasileiro, né, PVC? Então a pessoa está tropeçando aí, né? Festival de tropeços. O Atlético já perdeu dez pontos em sete rodadas. O Palmeiras já perdeu oito pontos em sete rodadas. E o Flamengo já perdeu seis pontos em cinco rodadas. Se a gente pensar que são os três grandes candidatos ao título, eles estão perdendo muito ponto, né? E então, você pega o caso do Bragantino, que joga daqui a pouco contra o Atlético-Guanianiense. E o Bragantino é um time que subiu da segunda divisão dois anos atrás. No ano passado, com o dinheiro da Red Bull, muita gente pensava, vai brigar por Libertadores. se o Bragantino dizia, não, esse ano não. Neste ano aqui, eles dizem, eu vou brigar por Libertadores. Mas, se muita gente começar a perder ponto, por que não? Eu não acho que o Bragantino vai ser campeão brasileiro. Mas, depende de os favoritos pararem de perder pontos tolos. Verdade que o Flamengo ontem não perdeu pontos tolos. O Flamengo perdeu pontos, três pontos, num lugar que não era para ter jogo. Porque choveu muito, o Gramado não tinha condição de jogo, e o Flamengo tomou um gol da poça d'água. O Matheusinho tocou pelo chão, devia ter levantado a bola, a bola parou na poça d'água, o Matheus Peixoto engatilhou, percebeu que ia acontecer o erro, e engatilhou e soltou uma bomba no canto. Então, mas o Flamengo perdeu seis pontos, de qualquer maneira. e o Bragantino hoje pode abrir uma vantagem considerável na liderança. A última vez que o Brasileirão teve um G4 nesta rodada tão surpreendente, porque hoje você tem Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras e Fortaleza, em 2015 tinha Esporte, Atlético Paranaense, São Paulo e Ponte Preta, entre os quatro melhores. Mas o campeão foi o Corinthians. Só que o Corinthians parou de perder ponto bobo, que é o que precisa acontecer ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o Atlético. Valeu, PVC. Show, hein? Obrigado. Que amanhã tenhamos jogos aí impressionantes. A gente comentava aqui a diferença que é desse Eurocopa e dessa Copa América, viu? Era melhor não fazer a Copa América aqui. É. Ia ficar meio óbvio. Valeu, viu? Abração. Amanhã tem mais. Valeu, até amanhã. Até mais. Valeu.